Finalmente cheguei. Eu não sei quanto demorou, acho que demorou mais de uma hora, deixa eu ver. Demorou uma hora e pouco. E a cidade não é grande, então deixou no centro e hoje eu tô andando aqui pro hotel. Talvez eu olhe um carro mais tarde. Talvez não, eu vou descansar. Cheguei no hotel. Eu amo um selfie chiquinho. A gente coloca o código e pega a chave. Vou pedir que eu tô entrando no quarto pela primeira vez. Uau. Um quartão. Um banheiro. Amei. Bem novinho, porque o outro era meio antigo. Mas o que me impressiona é que eu amei a vista. Tem uma piscininha que deve tá gelada, né? Bom dia. Na verdade já é duas tardes, uma hora na verdade. E agora inicia o vídeo de Ayanapa. Bom, eu fiquei. No último vídeo foi o vídeo de Limassol. E eu passei por unicose, eu perdi o voo e todo mundo pro ônibus e tudo mais. Mas agora eu vou ficar aqui. Era pra eu ficar aqui cinco dias. Mas na verdade eu já atrasei um pouco. Acho que vai ficar quinta, sexta, sábado, domingo. Ou continuar cinco dias, vamos dizer. Eu desci aqui só pra ver se a piscina era aquecida. Mas eu tô quase certeza que não. Não. Mas não tá fria. Tá bom. Gostei da vibe daqui. É bonitinho. Olha os amores desses mercados. Tá bem vazio, o que deixa mais bonito ainda. E porque é dezembro, né? Não tem tanto sol pra pessoas irem pra praia. Mas achei grande. Porque pelo que pesquisei, os povos falavam, ah, é muito pequeno, muito pequeno. Mas gente, o que é que vocês esperam? Pra mim isso daqui tá muito maior do que qualquer cidade que eu vou no Brasil. Ai, gostei. Olha, pra alugar a sobrinha, R$2,50. E a mesinha, R$2,50. Claro que ninguém vai alugar, né? Agora. Ninguém tá alugando, na verdade. Mas amanhã quando eu venho eu vou alugar. Talvez a cadeira venha. E eu acho que aqui nessa cidade tem uma quantidade boa de banheiros públicos. É só colocar no Google banheiros públicos, public, toilet, public restaurants. E geralmente sempre aparece alguns. Sempre. Me salva porque eu sou um mijando. Eu bebo muita água. E é na frente da praia, olha. Prontinho, já dei uma descansada aqui no Harbour. Olha como a cidade fica parecendo uma cidade fantasma. Não tem ninguém quase. Algumas coisas ficam fechadas. Claro, né? Porque não tem tanta movimentação. E agora tendo no mercado. Porque como eu vou ficar aqui até segunda, 4, 5 dias, eu vou ter que deixar algumas coisas em casa pra comer frutas, essas coisas. Então eu vou aproveitar pra ir no mercado agora. E comprar. Já vai dar 3 horas. O sol se põe umas 4,5, 5 horas. Então eu quero fazer essas coisas durante o dia. E à noite não vou fazer nada. Olha, aqui tem tudo. Costa, café. Mas é tudo fechado. Algumas coisas de limoncinhos estão abertas. Mas isso aqui tá fechado. Não, tá aberto. Olha, cassino. Deve estar fechado também. Eu fui no mercadinho aqui do lado, porque eu não queria carregar peso e comprei água, que eu preciso ser um outro bolacha. Ai, meu Deus, eu tô derrendo. Bolacha e o macarrão. Vou fazer. Agora, porque tá fechado, né? Não sei o que eu peço pro aplicativo. Continuação do vídeo aqui de aeronapa. Eu pulei um dia, porque eu fui pra Nicosia, que é a parte, uma hora daqui de Gino. E decidi fazer outro vídeo lá. Então agora voltei e vesti a mesma camisa, pra dar continuidade. Pode ser que era um vídeo só. Tô indo agora fazer trança no meu cabelo. Já é umas 10 da manhã. Eu acordei tarde. Tá um clima muito bom. Acordei 10 da manhã e tô indo fazer a trança, que eu marquei pra fazer ontem. Mas tava chovendo ontem à noite. Não quis fazer. Tô esperando o meu cabelo secar um pouquinho. Tô no espelho. Pra... Eu acho que ela tem secador, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que eu já vou agora. Gente, tá muito sol hoje. Ontem... Tava chovendo à tarde. Mas não sei qual é pior. Se é sol ou se é nublado. Eu não gosto de sol. Mas o nublado... É ruim pra tirar foto, né? No caso. Mas hoje tá perfeito pra tirar foto. Mas o meu olho cansa. Eu pego muito bem ali. Só ir pra outra cidade de lá. Tem a lavanderia, que eu vou usar amanhã. Com certeza. Olha ali o preço. 4 euros. Vou usar amanhã. Porque eu vou embora na segunda. Pra secar, deixa eu ver o quanto é. 2 euros 3 minutos. 3 euros 45 minutos. Pronto. Vou usar aqui. E vem um gato de brinde. Pra secar. Olha que bonito se eu for tirar foto. Como eu disse, aqui nesse país tem banheiro em todo lugar. Ninguém passa a vontade. Gente, foi uns 20 minutos, viu? É meio longe. Tô chegando aqui. Olha, quando eu passei de carro, eu tinha visto. Tá fechado. Mandei mensagem no Instagram pra ver quando ela abre. Ela responde geralmente. E eu volto aqui depois. Por enquanto eu vou andar na praia. Vou esperar por ela. Pra que melhor? Meu pano Norel hoje é de descansar na praia. Mas eu não tô se short pra nadar. Talvez eu volte em casa. Depois que eu fizer a transa, provavelmente. Pra nadar um pouco. Porque amanhã eu não vou nadar. Amanhã eu vou pra outra cidade. Mas eu acho que essa praia aqui não é de andar. Eu vou nadar na praia perto de casa. Essa daqui é muita onda. Muita onda. Ai meu Deus. Se molhou aqui é porque tem onda. Ué, eu mandei a mensagem no Instagram. Ela respondeu que tá aberto. Eu vi a porta fechada. Deve ser que tem que chamar, provavelmente. Tô voltando. Sem problema nenhum. Que estranho. Tá fechado. Ela disse que tá aqui. Eu achava que ia sair da porta. Só que lá em cima. Provavelmente eu tenho que chamar. Basicamente, ela falou que não era lá. Aquele lugar ali tá fechado. Ela tem outra localidade. Que é mais no centro. Tipo, perto de onde eu morava. Onde eu tô ficando. Tô voltando pra lá. Gente, terminei. Meu cabelo ficou perfeito. Agora eu vou estar com uma cara diferente. Em cada país. E vou ficar assim até chegar em dobro. Gente, meu cabelo tá pronto. Eu achei perfeito. Perfeito. Ótimo. Só que eu deveria ter feito depois. Porque parece que vai ventar. Não vai chover. Mas vai ventar. Vai ter uma depensagem de vento. Então, não vai dar pra mim ficar na piscina. Nem na praia. Provavelmente. Dá pra dar. Se eu tiver com casaco. Mais uma vez. Meu cabelo. Olha, o hotel fica bem localizado. Fica perto do KFC. Do McDonald's. Pizza Hut. Tá um pouquinho. Não tá dolorido ainda. Espero que não fique dolorido. Mas eu vou ficar com essas tranças mais de uma semana. Vou sair pra comer alguma coisa. Ou acho que eu vou comer em casa. Acho que eu já tô perto de casa. Não. Vou comer em casa. E... Saí pra tirar algumas fotos. Porque hoje é o único dia que eu tenho aqui em Pafos. Aqui em Ayanapa. Amanhã eu vou estar em Lanarca. Agora são 1 da tarde. O sol se põe 4 e meia. Porque é inverno. Então, tem umas 3 horas ainda pra tirar algumas fotos aqui. Eu gostei do meu cabelo. Custou 30 euros. Esqueci de falar. Custou 30 euros. Nossa, não sei se eu falei isso. Olha de lado. Essa parte aqui. Acho que é. É porque eu mostrei na foto pra ela, né? E eu ia lá e fiz igual. Coloquei meu short. Caso eu tome banho na praia. Vou levar isso também. Mas eu acho que eu não vou tomar muito banho. Só vou mergulhar, talvez. Não posso molhar o cabelo. Gente, eu acho que vai chover mesmo. Tô vendo todo mundo de casaco. E eu tô aqui de shorts. Mas... Tô nem aí. Não tá frio. Mas todo mundo tá de casaco. Porque eu acho que vai chover. Eu tô no centro. Pra tirar umas fotos dessa praça. Alguns lugares. E depois eu desço pra praça. Pra dar um mergulho. Porque não é que eu vou vir aqui e não vou dar um mergulho, né? E é hoje. Porque amanhã vou pra outro lugar. Noutro lugar talvez tenha praia. Talvez tenha praia. Mas eu não vou levar roupa de nadar. Meu Deus. O que que eles escolheram colocar na bolsa? Um polvo. Ah, peixe. Eu achava que era frutas. Ah, aqui tem frutas. Ou não. E um polvo. Ah. Olha, tem um parque de diversões. Parque aquático, na verdade, não. Tem parque de diversões. Olha, o mar que tá bem perigoso. Não dá nem pra entrar. E de repente o sol saiu, né? Agora deu um pouquinho de vontade de mergulhar. Talvez ainda vá. Do outro lado, porque do outro lado fica perto do meu hotel. Qualquer coisa que eu vou pra dentro. Vou entrar na água bem rapidinho pra ver se dá relato ou não. Olha, eu acharia que tava mais frio. Mas realmente, tá menos frio. Do lado de fora tá mais frio do que dentro. Vou tirar algumas fotos agora. Fiz meu close. Eu tirei a foto no pôr do sol. Na verdade, o sol tá se pondo, mas deu pra tirar várias fotos. Tô indo agora pro hotel. Talvez eu vou pra academia. Tem uma academia que eles cobram pela diária. Talvez eu vou hoje. Tô pensando se eu vou na academia. Eles cobram... Eu vi uma academia que eles cobram 10 euros num dia. E eu vi outra que cobrava 5. Mas a outra que cobra 5 eles não tão atendendo. Então eu queria confirmar antes. Vai que eu cheguei lá e seja 20 euros num dia pra malhar. Tô pensando. Mas agora já é que 5 horas. 4 e pouco na verdade. Tá escurecendo. Não nadei na piscina ainda. Provavelmente não vou. Deixa eu ir pra próxima. Gente, eu já tô indo na academia. Eles fecham 7 e meia, 7 horas. Já esqueci de malhar 1 hora. Mas eu tô preocupado que eu não achei máquina pra sacar dinheiro. Tô frio. Porque amanhã eu tenho que pegar o ônibus. Mas perto que eu via, quase 3 minutos andando. Porque todas as máquinas da cidade estão fechadas. Tô quase pronto. Terminando de malhar. Consegui sacar dinheiro. Tava indo pra casa. Vi uma lojinha. Aí eu falei se ele trocava dinheiro. Porque tinha o nome da frente. Aí ele falou, não troca o dólar não. Aí ele falou, tem um galo ali que troca. Aí ele me mostrou. Agora amanhã eu consigo pegar o ônibus. Porque se fosse sem dinheiro eu não conseguia. Bom, já malhei. Agora já é 7 da noite. Minha cabeça é dolorida por causa da trança. Vou comer. E depois vou dormir. Ah, amanhã eu vou lavar roupa. Lembrar, Jordano. Toda hora que eu passo aqui eu lembro. É aberto 24 horas. E graças a Deus. Ah, bom também ter sacado esse dinheiro. Porque vai ser pra lavar roupa. Assim vai sobrar. Pra lavar roupa. Porque a passagem é 5. É 1,55. Lembrei que não tem um sabão pra lavar roupa. Vou ver se tem na lavanderia. Mas tipo um sachezinho pequeno, né? A Laundromatch perto da minha casa. Não trocava dinheiro por moeda. E não tinha o preço do sabão. Aí eu vim na outra aqui. Também não é longe. É até melhor. E a máquina de trocar moeda. E o sabão custa 1 euro. Então agora eu sei como funciona. Coloco uns 20. Ui. Onde é que enfia, gente? Ué, aqui embaixo? Pois eu coloquei... O dinheiro não é errado. Era pra colocar aqui. Eu coloquei pra secar no de cima. Não vi que tinha a marca aqui, o nome. Aí agora já tá com 4 euros aqui. 4 euros aqui. O que é que faço? Porque provavelmente quando eu terminar aqui, não vai dar pra usar aqui. De qualquer maneira, né? Fiz errado já era. E aí E aí